Já tô acostumado Já tô acostumado a ser pisado, maltratado Ser jogado no esgoto Ser usado como xingamento, palavrão, coisa ruim Já tô acostumado Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô? Ô, seu cocô, não fique chateado É mesmo que é de errado Vou contar a minha história Uma triste, triste história Me chamam de fedido Fedido Nojento Nojento Caca Caca De tudo que é ruim Ninguém gosta de mim Mas eu não tô nem aí Eu sou cocô e eu nasci assim Já tô acostumado Cocô Cocô Olha o cocô Já tô acostumado Cocô 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 Eu existo porque vocês são bichos que gostam de comer Meio é muito bom Chocolate Gros mal E tanta comida serve pra quê? Pra gente ficar mais forte Mais bonito Mais crescido Mas todo bicho que gosta de comer Depois que ele come Lá dentro da barriga Ele faz o quê? Cocô 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 Ele faz o cocô Yeah Yeah Uh Ele faz o cocô Uou, uou Opa Me dá uma licencinha Cocô 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 Eita, mas agora eu posso limpar você daí Alimpa Júlio, o cocô não serve pra nada mesmo Opa Inútil não Tem muito bicho que acha que cocô é lixo Que não serve pra nada Que acabou Ô bicho Você não sabe de nada Cocô Ajuda a terra Fazer comida Pra você comer Yeah Oh É verdade O meu avô Nada como um cocô de vaca De cavalo Ou de galinha Pra adubar a terra Oh Cocô Então você gosta de voltar pra terra? Eu amo A terra e minha mãe Ela me quer Com ela eu sou feliz Eu ajudo, 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 ajudo Eu viro aduba, 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 aduba Meu cheiro vai saindo Eu seco e sou feliz Yeah Oh Oh tá muito bom Parabéns e o seu cocô Obrigado, obrigado Obrigado